Abraçar, assado! Fala, galera! Gente, eu trouxe uma linha aqui que hoje é o desafio da bacia. Isso mesmo, tem várias notinhas aqui, principalmente de 100, que é especial. Várias! A senhora só vai ter 3 segundos para eu levantar a bacia e pegar as notinhas que tem aqui dentro, tá? Eu peguei a minha, né? Lógico que é sua! Mas não tem safadeza aqui, não, né? Safadeza de quê? Se não quiser fazer, não faz e pronto. Tem nota de 100, de 2, de 5 e de 10. Não, eu quero a de 100. A senhora não vai ver, não. A senhora vai botar a mão aqui. A senhora pegar é seu. Entendeu agora? Bora, bora, eu aceito o desafio. Só digo um negócio desse. Agora, quando eu levantar, só tem 3 segundos, viu? Agora, se tiver safadeza aqui, eu vou dar na tua cara. Eu vou dar na tua cara, eu tô te avisando, mas... Vai fazendo! Fala abaixo! Fala abaixo! Fala abaixo! Fala abaixo! Fala abaixo! Oxi! Bora! 1, 2, 3 e... Vai amanhã! Cabra safado! Filho de rapariga! Filho de corno! Viu, seu viado safado! Eu não disse que ia tá pra fuder em você? Seu cabra safado! Catiga de merda de caralho! Oh! 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 Oh!